Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar Participe conosco Jesus, nós aqui estamos, graças a Deus para levarmos o nosso programa estudando junto com vocês em seus lares agradecendo por essa abertura para que possamos estudar junto o Evangelho de Jesus e aqui está o Eucleno Nato, Ayrton Dias, Lidênio e o César e o Serginho na técnica quer falar alguma coisa, Lidênio? É só lembrar do nosso compromisso com a emissora porque como toda instituição está passando por alguma dificuldade financeira devido a crise econômica do nosso país mas é preciso que a gente coloque como compromisso ajudar a doutrina então poderemos fazer de algumas formas e uma delas é ingressando no Clube da Fraternidade é a forma mais estável de ajudar a emissora e segundo nosso companheiro Roberto Vitorino que é o presidente, nosso presidente aqui da Fundarço atualmente é o que praticamente garante a emissora estar no ar as contribuições mensais de quem ingressou no Clube da Fraternidade qualquer dúvida é só telefonar aqui para a emissora no 3386-1400 ou procurar pela internet o site www.radioriorio-de-janeiro-am.com tudo minúsculo e junto e lá ali vai seguir os passos para ver como é que faz a inscrição no Clube da Fraternidade uma contribuição mensal para que a gente possa realmente garantir a possibilidade e o segundo a forma é que no dia 24 agora deste mês a União Municipal Espírita de Nilopes estará realizando mais um domingo especial no Recanto de Paz que fica na rua Manuel Duarte 1426 em Mesquita das 9h às 17h os convites para aqueles que não residem nas cercanias ali de Nilopes pode ser comprado na hora na portaria então agradecemos se os ouvintes comparecerem lá no domingo especial o preço do convite inclui o valor do almoço adultos de 20 reais e crianças 10 reais até 6 anos de idade mas é o lazer de lá não? ah sim, tem piscina, tem brincadeira, tem jogos depois do almoço vai ter um bingo com alguns prêmios também está incluído no preço do convite e é uma tarde que vai ser realmente para aqueles que for uma tarde especial tem música? é, música ao vivo não mas vai ter musiquinha lá quer dizer que eu não vou cantar é, pode cantar eu quero cantar seu filho toca violão e eu canto tá, então agora vamos à página, por favor para os irmãos vamos fazer a leitura da página ela está contida no livro Coloridos e Modulações de Manuel Vianante Carvalho é de nome Finados uma vez por ano a cidade dos mortos enche-se de vida transita pelos cemitérios o formigueiro humano visitando túmulos é a saudade convencional que justifica esse rumor de pranto essas flores grinaldas iluminárias de reals efêmero passado aquele dia tudo volta de novo ao esquecimento com a cerimônia imposta pela tradição secular também se acaba o fervor das manifestações pesarosas os que na véspera se mostravam inconsoláveis paramentados de luto e compungida afeição já sorrindo burburindo as alegrias tumultuosas fecham-se as portas das necrópolis vem o silêncio habitá-las como sempre e as casuarinas são as únicas fiéis que permanecem velando a tristeza dos ermos sepulcrais sou contrário a essa espetaculosidade de fundo essencialmente materialista não compareço à exibição da dor regulamentada pelo calendário sei que a terra só transforma argilas e que as almas dos ausentes preferem ao formalismo de vã exterioridade a oculta prece dedicada a elas por corações piedosos querido mestre mais uma vez te agradecendo sempre por todos esses tempo que nós estamos aqui desfrutando desta emissora é a emissora da fraternidade que leva aos lares só coisas boas só bons ensinamentos e que tu possa estar nos fortalecendo para que possamos levar sempre esse programa ao ar e graças a Deus graças a Deus prezados ouvintes sejam bem vindos mais uma vez ao nosso culto cristal no ar nós vamos abrir o evangelho hoje no capítulo 20 28 coletânea de impressas espíritas e vamos ler os itens 1 os espíritos sempre disseram a forma não é nada o pensamento é tudo orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de prece quando as dão é para fixar as ideias e sobretudo para chamar atenção certos sobre certos princípios da doutrina espírita é também com o objetivo de ajudar as pessoas que tem dificuldades para expressar suas ideias porque existem as que não creem ter realmente orado os seus pensamentos não foram formulados a coretana de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias eles ditaram outras e em outros termos apropriadas a certas ideias ou a casos especiais mas pouco importa a forma se o pensamento fundamental é o mesmo o objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus a diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do espiritismo porque Deus as aceita todas quando são sinceras não é preciso pois considerar esta coletânea como um formulário absoluto mas como uma variedade entre as instruções que dão os espíritos é uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidas neste livro um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo onde serão lembrados onde são lembrados todos os princípios da doutrina então essa apresentação feita por Allan Kardec abrindo o último capítulo de o evangelho segundo o espiritismo vem nos recomendar que não tomemos as preces aqui contidas nesse último capítulo como única forma de expressão são apenas exemplos mas Kardec também vem sempre lembrar e os espíritos fizeram mesmo durante todo o tempo da existência da doutrina espírita de que a melhor prece é aquela feita de coração independente de palavras aqui só para a pessoa ter uma ideia de como deve-se conduzir mas aquela prece espontânea saída do coração essa é que terá valor e a única prece que realmente a doutrina espírita recomenda e todos aqueles que frequentam o centro espírita ou aqueles que chegam lá pela primeira vez de um modo geral vão ouvir é a prece que Jesus nos legou porque esse sim é um modelo de síntese de objetividade e por ter sido proferida por Jesus essa oração em si já é impregnada de um magnetismo muito forte e ela tem um efeito muito grande por exemplo quando nós vamos atender alguém que está sob influência espiritual essa oração ela tem um poder muito forte porque de um modo geral as pessoas que quando desencarnam se tornam espíritos livres do corpo físico ouviu em algum momento de sua vida essa oração dificilmente aqui no ocidente alguém durante toda sua vida não tenha ouvido no mínimo uma vez a oração do Pai Nosso portanto ela é o modelo que nós devemos seguir fora isso Kardec só faz aqui uma coletiva para que tenha uma ideia inclusive de que momento mais importante que a própria prece é nós sabermos em que momento ou para que a gente deve orar essa é a finalidade dessa coletânea o restante é só informações que os espíritos nos passaram através da prece a gente entra em contato com com Deus com a natureza em geral com os animais também porque a gente vem se percebendo não sei se todos mas que está tendo assim um entrelaçamento muito grande entre nós e os animais já repararam? eles estão assim se familiarizando eles entram na nossa vida entram na nossa casa e nos cativa de tal modo e eles tem um sentimento muito grande outro dia até achei interessante eu estava ouvindo na televisão e que os animais entram em depressão já imaginaram gente? um animal depressivo e a gente fazer o que? aquele bichinho que ali está que faz parte da nossa família ele também precisa de oração ele também precisa de cuidados não só o ser humano os bichos também mas o Cleio você está colocando aí o seguinte eu vi na televisão acho que foi essa semana prenderam o mendigo que ele estava sem documento esse morador de rua prenderam ele botaram na caçamba alguém prenderam mas foi a polícia não levaram ele para não sei para onde o cachorro que ele tinha saiu atrás do carro correu um quilômetro acompanhando o carro e atrás tinha um batedor da polícia o lado da prefeitura eu sei que eles quando ele viu que o cachorro estava correndo atrás do carro rodou por um quilômetro mais ou menos eles pararam o carro achei bonita a bonita mesmo a ação parou o carro abriu o cachorro a primeira coisa que o cachorro fez foi pular pulou para junto do dono eles ficaram todo mundo feliz chega a me arrepiar porque é um lance muito bonito você vê o amor que esse cachorro tem a essa pessoa seja ele quem for ele não quer saber quem é não já merecia uma prece ele não quer saber se aquilo ali é uma se ele quer saber se o cara é mendigo se ele é rico se ele é pobre ele está junto com ele e acabou é amigo dele achei aquilo lindo e o policial ainda tirou uma foto com o mendigo com a pessoa que eu não sei se era mendigo estou até falando besteira que eu não sei se era mendigo realmente mas sei que ele estava sem documento ele prendeu ele e o cachorro ele tirou uma foto ele é o policial dentro da caçamba achei aquilo lindo complementando aqui o meu pensamento sobre esse prefácio que eu fui criado talvez 10, 12 anos na igreja protestante e a gente sempre participava um batizado um casamento e não me agradava já aquela coisa aquela liturgia repetida aquela coisa rotineira que são algumas orações feitas por outras religiões e aqui fala exatamente isso que não existe uma regra existem orientações da mesma forma como é o ensino moral de Cristo o espiritismo ele te ajuda para que você se reconheça e para que você mude é o nosso remédio vamos assim dizer e a prece é a mesma coisa o que ele diz é exatamente isso não existe uma regra existem orientações e que a gente vai nos encontrando e cada vez mais nos envolvendo e aprendendo e quanto mais você ora mais você vai desenvolvendo esse relacionamento esse relacionamento com Deus e você vai sentindo que a tua vida vai mudando ao entender que tem que aceitar as coisas como elas estão tem que aceitar as coisas como elas são não é da forma como a gente quer como a gente concluindo mais um pouco o nosso raciocínio que eu vejo que vocês pegam eu pego o gancho do Lidiano vocês pegam o meu eu pego a dele retornando aqui o mundo está precisando de oração se nós orássemos mais acho que as coisas não ficariam tão desagradáveis os acontecimentos seriam bem de catástrofes de tristezas essas coisas negativas que estão acontecendo no nosso mundo se orássemos mais estariam bem mais amenizadas e a oração vindo então de uma criança porque a criança ela ainda tem não tem aquela maldade que tem o adulto não é ela naquela singeleza dela sem falar difícil não é sem falar difícil isso e elas chegam orando e pedindo para papai do céu né aí fala pedir para papai do céu proteger para mamãe papai e até mesmo os animais proteger as flores a floresta porque tudo isso é parte da natureza e tudo é criação de Deus então nós temos que estar sempre em comunhão não é de pensamento com todas essas coisas que estão acontecendo eu só queria informar que hoje já existem várias pesquisas no campo científico não estou falando religioso no campo científico do valor da prece existem grupos de pesquisadores que estão analisando o efeito da oração num projeto que eles chamam de saúde e espiritualidade não são não vou dizer que essas pessoas que fazem essa pesquisa não tem uma religião mas a pesquisa não é religiosa é uma pesquisa científica utilizando-se o método científico e que comprova tem comprovado o benefício da prece na manutenção da saúde ou às vezes revertendo um quadro de enfermidade para uma cura então isso é trabalho científico existem aqui no Brasil grupos que estão fazendo nessa pesquisa na América do Norte também e a gente observa que aos poucos aquilo que Allan Kardec previu lá no início nós estamos aqui chegando ao final do livro do Evangelho Segundo Espiritismo mas lá no início no capítulo 1 Kardec fala da aliança da ciência com a religião e isso começa a acontecer agora com esses grupos de pesquisadores portanto principalmente para aquelas doenças mais graves como o câncer eles veem o efeito realmente que a prece proporciona quando é utilizada não só pela pessoa ou por grupos que vão orar e uma pesquisa que eu vi inclusive foi mostrada na televisão existe um grupo de médiums que vão aos hospitais aqui no Brasil e aplicam pássaros nos doentes e oram e os médicos inclusive que não tem nenhuma religião estão assim como a gente costuma dizer de boca aberta pelo resultado que esse trabalho tem apresentado então a gente vê que de um modo geral a gente acaba ficando muito preso às coisas ruins porque é o que massifica a mídia tem essa forma equivocada de colocar as notícias então massifica o que é ruim e o que é bom mostra-se rapidamente e dificilmente se repete então esse trabalho essa reportagem deveria ser repetida várias vezes por dia para mostrar para as pessoas o valor que tem a oração em nossas vidas e depois se fez uma pesquisa e o Brasil tem 86% da população se diz cristão 86% quer dizer o país tinha que ser muito melhor do que é mas quem são esses cristãos quem são eles resta saber quem são eles vamos fazer a nossa parte vamos fazer a nossa parte e pronto é isso e orarmos em benefício de todos e orar em benefício de todos é corretíssimo pela obra que conhece o autor é o que eu mais faço é orar em benefício do país de uma forma geral bom então estamos chegando ao final do programa e um dia pela manhã acordei e comecei a rabiscar uma poesia que eu titulei oração matinal como o pai nosso é considerado oração dominical nós plagiando um pouquinho Jesus aí nós colocamos oração matinal então escrevemos o seguinte agradeço-te Senhor ao nascer de um novo dia que ele seja para todos repleto de alegria agradeço-te Senhor a benção da saúde as amizades sinceras que me chegam a miúde agradeço-te Senhor a família que tenho pelo lar e pelo pão de cada dia louvar-te venho agradeço-te Senhor pela chuva ou pelo sol as nuvens no azul do céu branquinhas como um lençol agradeço-te Senhor pelo sorriso tão puro de uma criança brincar esperança do futuro por tua solicitude pelo teu grande amor nesta manhã eu te digo muito obrigado Senhor querido mestre nós só temos a te agradecer por esses momentos que aqui estamos estudando um evangelho que a nossa reunião possa servir ter servido a muita gente a aqueles que estão em seus lares escutando a nossa rádio aqueles desencarnados que já se foram que a nossa irmã Ana Maria que ela possa estar na espiritualidade envolvida Senhor pela cúpula de espíritos benfeitores e que Deus possa abençoar aquela família que aqui ficou muita paz muito amor no coração de todos graças a Deus este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário ficrised espetá-se o a 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 Tchau.